A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gracias, senhoras e senhores. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é 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 Amém, 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 amém 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 Aqui elas, aqui elas são asijoadas O que é o que é o que é o que é? Vou comprar um porra do Vila, vou comprar um porra do seu projeto. Vou comprar um porra do Vila. Vou comprar um porra do Vila. Não é o nosso tempo! Mais uma simples, mais uma simples, mais uma simples. Um Cummings! Fui! Marcia! Procura! 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 Marcia! Marcia! Show! Joao! Aquí está! Original! Brasile Franc我们里珍他 Acai Amém. 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 Mais j swoje quand même. Et toujours. Amém. Insolmet! C'est je lead à b 싸iré! C'est pas ça! Búha, búha Búha, búha Abre Búha, búha Boche Pósite, posite a sua súplica Pósite, pósite Ai, ai, ai Búha, 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 ai, ai, ai Búha, 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 búha 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 Sim, poxa, 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 só que a café A-A-A-A A-A-A 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 Vou ele a dançar, vou ele a pê-pê Más, ó Música 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 O nega é a lice! O que a gente que vê no chute? Eu digo que no chute o ocho! Sim, eu sou, eu sou, eu sou! Eu sou desviverrô Lui da! Eu não me peço a descer e assustou mamie, Eu não me peço a descer como isso Pelo ser cumprente Eu não sei se eu fazer, Jantos e tudo isso Nossoisch que eu quero ficar com esse o seu nosso Funding minha força, Funding, o meu querido Fane com, trabalha com o meu amor Cabeça não, é só que você pêcher Sou eu a paz Pouza, pouza Pouza, pouza Pouza, pouza Pouza, pouza Pouza, Pouza, Pouza Pouza Pouza, Pouza Aê, 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 aê A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Nossa, você, você, super, você, 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 você Me poupa Você, 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 você Nosso é o tempo, nosso é o traseiro Dobra, eu te amo 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 Eu te amo